Um acidente entre um caminhão e um carro foi registrado na BR-116, região conhecida como Serra do Monte Alto, em Tambacuri. Segundo as informações, uma família estava no veículo menor e viajava para o Nordeste. As vítimas foram levadas pelo SAMU para atendimento na UPA. O Fantônio Peço tem informações desse acidente pra gente, né, Fantônio? Por favor. O Fantônio vai falar aqui, ó. O que chama atenção nesse acidente é porque é o que a gente considera aqui na região do início da temporada das viagens de pessoas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas principalmente São Paulo em direção ao Nordeste. Esse acidente foi uma colisão lateral em sentidos opostos. O condutor desse automóvel, ele bateu lateralmente contra um caminhão que estava no sentido contrário. Olha pra você ver a destruição na lateral do veículo. Segundo informações, vítimas de ferimentos nesse acidente, uma família que viajava com destino ao Nordeste. E aí, o que que acontece, Nicometes? Segundo informações, segundo levantamentos, o que é típico nessa época do ano? As pessoas que trabalham em São Paulo e saem do serviço, dão uma descansadinha de uma, duas horas e aí começam a viagem em direção ao Nordeste. Às vezes, até um dia de viagem, Nicometes. E querem chegar sem parar pra poder dormir, descansar. Então, acabam se envolvendo em acidente. Porque quando chegam aqui, a região de Teoflotone, já estão com mais de oito, dez, doze, dezesseis horas de viagem. E aí o cansaço bate, o cansaço pega o motorista. E se ele não tiver, se ele não parar pra descansar, acaba se envolvendo em acidentes. Então, nesse caso aí, felizmente, ferimentos. As pessoas foram socorridas pelo SAMU, até a unidade de pronto atendimento em Teoflotone. Mas preste bem atenção, Nicometes, hoje, que dia é hoje? Dia 14. Preste bem atenção no nível de acidentes que nós vamos ter daqui pra frente, até o Natal. Principalmente daqui até o Natal, em relação às pessoas que saem de São Paulo, com destino ao Nordeste. Ou, às vezes, de volta. Depois nós vamos ter a volta. Mas, nesse momento, são essas pessoas. Então, a polícia rodoviária pede, motorista, descanse, pare a cada duas horas pra poder descansar. Não vire o dia, ou não faça viagens longas, porque, senão, o cansaço pode interromper a viagem de uma forma que o motorista não quer, Nicometes. É, e não se trata nem de profecia, né, Fantônio? É uma constatação de um repórter experiente, que está aí na lida jornalística há três décadas ou mais, e que constantemente está falando desse tipo de acidente no fim do ano. Eu morei em São Paulo, vinha uma vez por ano, quando vinha tanto de ônibus quanto de carro, e a gente realmente, essa história que o Fantônio está contando é interessante. A pessoa fica o ano todo trabalhando longe dos familiares, aí reserva o período de Natal e Ano Novo, pra passar aqui o tempo de festas com as famílias. E, às vezes, larga o serviço lá pra aproveitar, que é uma distância de quase mil quilômetros, né, pelo menos até Valadares dá quase mil quilômetros, passa a Bahia e vai dar mil e quinhentos, mil e setecentos quilômetros, né. A pessoa quer aproveitar pra poder adiantar a viagem. E, às vezes, o cansaço toma, né, então é importante tomar cuidado quanto a isso. Muito bem dito aí, Fantônio Peixe, daqui a pouquinho você está de volta.